Fala, 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 curiosidade da Nerd, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal totalmente diferenciado Aquele estilo de vlog, alavantei, como eu gosto de dizer, que a gente inicia de um jeito e não sabe como vai terminar Quero estar compartilhando um pouco mais o nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos com vocês E é claro, comentando sobre alguns assuntos que eu vi que tá rolando no Brasil e no mundo Então desde já, já deixa o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, no botãozinho de inscreva-se tá aqui embaixo Não custa nada, o dedinho não cai, pode ter certeza mais que absoluta que você vai estar ajudando demais A gente poderia comprar o nosso brownie aqui nos Estados Unidos, aquele cachorrinho americano top demais E engordando um pouquinho mais essa pança E falando engordando, comecei a academia de novo esses dias atrás, como eu havia falado Vou estar deixando o card aqui em cima, onde fala um pouco mais sobre academia nos Estados Unidos Se você ainda não assistiu, aconselho que assista Porque só não emagrece aqui nos Estados Unidos, só não exercita o corpíteo quem não quer E agora sem mais enrolação, bora ao vlog Seguinte, fala aqui no meu ouvido, ó O que vocês estão achando da edição do Diego? Que merda, hein? Porque o meu editor, o cara é top, o cara é fenomenal Totalmente diferenciado, não é à toa que ele edita pro Bob e o Marley O que que estão achando da edição? Comenta aí, o cara tá ganhando dinheiro igual o Agua, não é à toa que tá andando já de Lamborghini, né? Fazer o quê? Seguinte, eu tô no Walmart agora, vim comprar um trequinho aqui Que é isso aqui, ó Mistura da farinha, mistura do leite e da lana Ela tá tomando leite com base de soja E o leite com base de soja tem um sabor nem um pouquinho agradável E a gente compra esse tipo de trequinho aqui, ó Pra poder misturar na fórmula dela E assim mudar um pouco do sabor e ela tomar toda a mamadeira Esse aqui, ela nunca experimentou Eu ia dizer, nunca experimentei, mas realmente nunca experimentei Só que esse é pra ela Primeiramente nós pegamos um que é com sabor de frutas E não tem nenhum hoje Infelizmente Isso tá ajudando muito mesmo pra ela poder finalizar a mamadeirinha dela Ela tá com oito meses Já começamos a inserção de alimentos Que adultos comem Tipo um arrozinho, uma carninha bem picadinha Tá um pouquinho mais suave agora Mas no começo, gente, foi muita mudança De tipo, troca de fórmula, muda pra outra fórmula E vai pra outra fórmula E assim vai indo Porque a criança tem que se adaptar a alguma alimentação diferente A criança tá acostumada dentro da barriga E isso pra quem é pai ou mãe No começo é um pouco cansativo Tu começa a experimentar fórmulas diferentes Fórmula, pra quem não sabe É a mistura que faz o leite A criança se amamenta, né Quer dizer, criança se alimenta Porque a minha esposa não tava dando leite do peito Infelizmente ela não teve a quantidade de leite suficiente A gente teve que complementar com esses leites que a gente compra no mercado E teve uma lata que tava custando 57 conto Ou seja, é muita grana Até nós chegarmos naquela que ela se tá tomando num momento Que a princípio tá funcionando melhor Ela não tá mais tendo aqueles sintomas que ela tava tendo antes E olha que esquisito Curte só que doido Ela tava tendo sintomas como se fosse de gripe E depois de tantos testes e coisas que foi feita E outros exames Foi visto que ela tava com um pouquinho de intolerância A algumas coisas que tinha no leite que ela tomava Devido a isso, nós chegamos a testar o leite em pó de soja Onde sim, ela tá podendo tomar agora Só que logo logo, pelo que a médica falou Ela vai poder voltar pro leite normal Leite com base de leite de vaca Vamos dizer assim Que é o que a gente é acostumado E que também é mais barato Leite com base de vaca É mais barato Caraca, tá uma ventania Eu acho que eu só não vou mesmo Porque eu tô acima do peso Mas o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte Tem muita gente que pensa que aqui nos Estados Unidos O Walmart tem um preço único Tipo, um preço tabelado nos produtos, sabe? Todo Walmart que você vai Vai ser mesmo abaixo de preço e tal E isso eu queria estar passando pra vocês Não é assim que funciona Uma dica especial Sabia que se você for nos Walmarts Onde ficam mais próximos de pontos turísticos Ou em regiões com mais turistas Circulando, tipo regiões de hotéis O custo geralmente é mais alto Por exemplo, essa farinha que eu acabei de comprar Paguei 3 dólares e 49 centos Nesse Walmart aqui Que é no meu bairro, vamos dizer assim Só que no Walmart que eu fui um pouquinho mais cedo Tava 4 e 46 Ou seja, bem mais caro Bem mais caro Por isso eu até digo assim pra vocês Quando eu estiverem aqui Procurem por Walmart Neighborhood Que é o Walmart da fachada verde O Walmart da fachada verde É o Walmart da vizinhança Consequentemente Bem provável que você vai encontrar produtos Com o melhor preço lá Assim você economiza o seu suado dinheiro Agora, vamos seguindo no dia Que nem sei pra onde eu vou agora Acho que vou ajudar o Rafael, um amigo meu Com tradução Como assim? Não entendi Tem um cara que tem na casa dele Só que o cara fala somente inglês E eu tô indo lá pra dar essa força Pra ele fazer a tradução E é automaticamente Não deixando que ele seja tapeado Então, bora lá Seguinte Agora já é noite Dia de aniversário de um amigo nosso Que é o Phil Como você já conhece Phil já é um bom amigo Já há um bom tempo E hoje é dia de zoar ele um pouco Afinal de contas Como ele tá chegando e não sabe de nada A gente tá acompanhando ele ali Sabe como é que é a esposa, né? Passo a passo Onde ele tá traqueado via GPS É óbvio Então ela sabe que ele tá aqui do ladinho E assim que ele entrar Ele é muito flamenguista Em outro patamar Molinho Coisa do Vasco, gente Olha aí Do Vasco O cara é muito flamenguista É flamenguistazinho Então vai ser surpresa dele Tocando também Inclusive a música do Vasco de fundo, né? Vai, vai A gente vai colocar a música do Vasco Vasco Depois a gente troca pro Flamengo Pra só uma trollagenzinha básica Basta, tem que ser, tem que ser A gente tá todo mundo aqui esperando ele, ó Parabéns 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 Olha só Ó, ó, no time Ó, eu achei estranho Parabéns Ó, isso aqui, ó Acabou, vocês Isso aqui não existe Acabou baixo É, não tem mais baixo Aqui, ó Caracadinhas Que mal de coleção Momento dica especial De abelhas locais Vamos dizer assim De coleta do pólen local Onde dizem Que não funcionou muito bem pra minha esposa Afinal de contas a alergia dela é muito forte Dizem que você ingerindo esse mel Tipo, uma colherzinha por dia É suficiente pro seu corpo começar a criar imunidade Aquele tipo de alergia Então se você está vindo pra cá É importante que você tenha isso em mente Porque talvez tu tenha alergia E não saiba E começa a sentir aquela sensação De como se tivesse gripado, sabe Como eu estou hoje, por exemplo A minha alergia ataca Só que o que acontece A nariga Que é grande pra caramba Mas ainda é em top Ela fica congestionada, sabe Essa é a forma que manifesta a alergia em mim Já na minha esposa não Ela não dorme bem à noite Literalmente Não presta no outro dia E vai acumulando com o passar dos dias Até a ponto de eu quase querer me jogar da ponte Mas isso é algo normal Então venha com isso em mente Tem meios alternativos Além do mel Você comprar Zyrtec Ou algum outro tipo de medicação pra alergia Só que nem sempre é tão funcional E acaba sendo muito mais caro Do que você pagar uma consulta com um alergista A consulta com um alergista da minha esposa Custou 119 dólares Já com a injeção que ela toma E é uma vez por ano Então tá aí uma dica pra vocês que estão vindo Espero que realmente isso possa ajudar Quem sabe a desvendar algum mistério Que você ache que esteja passando Olha só, passou uma mecânica aqui agora Só compartilhar com vocês esse carro O cara botou uma suspensão bem modificada O carro tá bem alto Ele deve ter colocado uma roda bem maior E tá com essa que é a original agora Só que Olha a altura que ficou Outro detalhe Olha o tamanho da tela que o cara colocou aqui no carro Meu Deus do céu Detalhe Olha só nas portas Deve ter um barulheiro aí agora de caminhão, né? Olha só nas portas que eu já fiz Os autofalantes Tá doido E vocês acham, gostaram da ideia? Não Como vocês viram e eu falei Eu tô numa mecânica agora Com o meu amigo Laércio Daqui, ó Da BR Diesel E aí, mano? Quanto tempo nos Estados Unidos? 17 anos 17 anos já? Caramba De 17 anos pra cá mudou muita coisa nos Estados Unidos, acredito eu, né? Sim, mudou bastante E na parte de mecânica? Ah, mudou algumas coisas, mas assim Você tem que se aperfeiçoalizando pra você acompanhar a demanda do mercado, né? Claro Até uma dúvida que o pessoal fala muito Que no Brasil, como tu sabe Brasileiro que trabalha com mecânica é uma coisa que tem pra tudo quanto é lado Mecânica tem muito no Brasil Quando uma pessoa tá vindo pros Estados Unidos, por exemplo E é um mecânico profissional já Como funciona? Ele tem que vir com as ferramentas dele quando vem pegar o trabalho numa mecânica E em média, quanto que ganha por hora quem trabalha já com profissional no Brasil Sem ter experiência nos Estados Unidos? Sem ter experiência aqui Normalmente a pessoa começa a ganhar aí seus 25 dólares hora E depende se ele gostar de trabalhar com as ferramentas dele Ele vai ter que investir aí em torno de uns 10 mil dólares pra ter um toolbox legal Ou se a gente tiver que providenciar isso pra ele A gente pode providenciar Ou ele me paga isso pra trás Mas a ferramenta fica sendo minha e ele ganha um pouco menos por hora Claro E geralmente um cara que já é o top Já tá aqui nos Estados Unidos Já tá acostumado com o mercado de carros americanos Ele sobe muito além desse 25 ou ele tem um teto que trava ali e parou? Não, não Isso aí depende dele Se ele for um cara que faz tudo, por exemplo Desde troca de freio, eletrônica, trabalha com os scanner Isso vai depender dele Se ele for um cara que sobressair Ele tem bagagem pra ganhar mais do que isso aí Sim E o que que seria um salário bem bom de mecânico? Cara, assim, a gente é novo aqui na área ainda de Orlando Mas a nível Califórnia é um pouco mais elevado Mas aqui ele gira em torno de 25 ou 30 Depende qual vai ser o leque que ele tem Claro Porque se ele trabalha, por exemplo, só com a linha Ford Ele vai ficar um pouco limitado Se ele trabalha com carro americano, europeu, asiático e tal Talvez ele possa fazer mais Se ele faz, tipo, solda Se ele ganha um pouco mais Trabalha com ar-condicionado Então, assim, isso vai abrangindo Ele tem que ter um leque maior pra ele faturar mais Claro, claro Entendeu? Aí já talvez a gente não trabalha por hora A gente faz um fixo pra ele Isso depende do desempenho da própria pessoa Claro É aquela, né? É o cara se esforçar realmente a fazer um diferencial, né? Exatamente Até Terra da oportunidade Exatamente Trabalhou E recebeu Acertou Cara, uma coisa que eu sempre digo aqui dos Estados Unidos A receita é básica pro sucesso Se mexer, trabalhar e fazer acontecer Exatamente É simples Tem muita gente que fala assim Como fazer pra dar certo nos Estados Unidos? Trabalhar Receita do dinheiro é a execução de alguma função Onde o dinheiro possa vir Então, nesse caso, trabalho BRZ Diesel Tô deixando pra vocês, inclusive, aqui embaixo na descrição desse vídeo Caso queira alguma informação Ou queira arrumar seu carro já é daqui Tô aqui embaixo na descrição desse vídeo E dentro de alguns dias eu vou voltar com as perguntas que vocês deixaram aqui embaixo Tá bom? Deixa as perguntas aqui embaixo A gente troca uma ideia e conversamos um pouco mais Tá bom? Perfeito Tamo junto aí Valeu Agora os jogadores de GTA piram Curte só Esse bichinho aqui, ó É o Camino Da Chevrolet Chevele é o Camino O pessoal que joga o GTA se identifica Porque tem muito esse carro no jogo Principalmente naqueles bairros onde tem mais gangues É... Bairros diferentes no jogo Eles tem esse carro aqui circulando o tempo todo, sabe? Com as modificações e tal Olha aí que loucão Inteiraço O carro tá inteiro, inteiro, inteiro Caracas, hein? Tá lindão E o chão tá molhado Mas quero ver se eu consigo mostrar pra vocês um pouco melhor A frente dele Olha só Que frenteira Como diz o Lucas De carro-chefe Tá doido Gigantão Cromado Chevrolet Tá faltando... É, tá faltando letras aqui Mas olha que carro Cromado aqui Nesse vinco aqui do capô também Tô faltando algumas coisas Vou ver que o carro não tá ok pra poder andar Até pelo motivo do qual Não tem ali os limpadores de para-brisa Ou será que esse carro utiliza? Com certeza Tem que usar Não tem como o cara usar um carro sem limpador de para-brisa, né? E tu, meu alemão? Como é que foi o teu dia? Legal e bonito As pessoas querem saber se você fala mais inglês ou português Inglês Inglês também é o primeiro lugar, né? Vamos pra aprendizado Só que tem que começar a assistir mais vídeos em português, filho Isso vai te ajudar bastante Mas eu não tenho muito youtuber que eu gosto que é português Que fala em português? É Tem muitos youtubers bons Eu sei, mas eu não vejo muito que é português É, tem que ver, tem que ver, é bom Aprender umas coisas também Aprender melhor português A gente não quer que você esqueça de português, né? A gente sabe que é importante O Alas falou português, né? Então tem que ter português É? Aham De banho tomado, de barba feita Todo Nicolas Cage Finaliza esse vlog Espero que vocês realmente tenham gostado Não esqueça Se gostou Likezão Se inscreva se ainda não for inscrito E aguarde que vem muito mais por aí Não esquecendo que os vídeos de ir em parques Em locais atrativos Locais diferenciados pra vocês Vai começar nos próximos dias Deem sugestões aqui embaixo, tá bom? Tamo junto Vou tentar tirar aquele cochilo Mandar pro editor nesse momento Hoje é o quê? Quinta-feira Então esse vídeo ainda vai ser editado De hoje pra amanhã Mais ou menos o Diego Vai dar uma força pra nós Pra tá no ar pra vocês o quanto antes Tamo junto Valeu e cara de sono Tchau, tchau Fui Tchau Tchau